Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receita mais que especial, nós vamos estar fazendo a suan com legumes eu já tenho aqui no canal, no nosso canal, uma receita de suan com arroz é uma delícia, para quem não sabe o que é suan, me perguntaram, é a coluna do porco a coluna comprida, eles vão cortando a coluna junto com o lombo, então é uma carne muito gostosa eu ouço com muita carne, então eu faço com arroz, faço com legumes e hoje nós vamos estar fazendo com legumes já entra aí na playlist, confira a suan com arroz que eu já tenho feita e deixa nos comentários o que vocês acharam é uma receita deliciosa, muito gostosa, porque tem um lombo, é uma carne muito gostosa, um lombo de porco então, vamos aí, anota os ingredientes, já deixa aquele joinha, compartilha, vá lá no Instagram siga nas redes sociais também, é sempre um grande prazer encontrar um comentário é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal grande beijo, anota aí as receitas e vamos fazer juntos eu tenho aqui ó, uma colher bem cheia de óleo, vou estar colocando, a minha panela já tá quente eu vou estar colocando, eu tenho aqui ó, seis pedaços de suan, pra quem não conhece o que é suan é uma carne de porco, e essa parte aqui ó, a coluna do porco, e essa parte aqui ó, é o lombo do porco eles cortam junto, é comprida né, e eles vão fatiando ó, é lombo puro coloquei pra ferver, numa panela com um pouco de vinagre você faz aí a quantidade que você quiser, são uns pedaços bem grandes ó, bem carnudos bastante carne ó, tudo isso aqui é lombo então eu escolhi seis, porque aqui em casa são seis pessoas eu vou estar colocando, dando uma leve refogada eu aceitei bastante, vou tirar aquele sangue, aquele cheiro de sangue de fita vou deixar aqui refogando enquanto isso, eu já piquei aqui ó, uma batata um inhame, ou caral, alguns conhecem por caral, alguns conhecem por inhame e um chuchu, eu não fico muito pequenininho, porque vai estar cozinhando eu coloco 40 minutos na panela de pressão elétrica tenho aqui colorau, cebola, salsinha, cebolinha e o meu sal caseiro que eu faço tem a receita aí, eu vou deixar na descrição do vídeo o açafrão também e o açafrão também, tem um pouco de açafrão vou colocar um pouquinho que é saudável eu gosto de fazer minhas receitas com açafrão então tá aqui refogando eu vou dar umas viradinhas isso é uma carne muito gostosa deixa eu fazer com macarrão eu já tenho uma receita da Suam com arroz e hoje eu vou estar fazendo com legumes vou deixar fritar refogar aqui e já mostro pra vocês tá bem bonelinha, mostra aqui bebê por cima ó, já tá bem fritinho você tá afastando assim ó, no peitinho e colocando aqui ó uma colherinha de sopa ele joga direto no óleo só pra fritar e escolorar ele joga aquele cheiro ó, vou deixar aqui assim vou estar colocando também uma colherinha do meu sal caseiro isso aqui é sal, alho e cebola amassadinha tenho aqui também meia cebola, carfinha vou dar uma viradinha aqui ó ó, a cebola tá fritando se quiser colocar alho picadinha também pode porque como meu alho já tá amassado eu não vou estar colocando agora vou deixar dar uma refogadinha ó, agora eu vou colocar já lavei chuchu batatinha e inhame uns conhecem pucará mas eu conheço que é inhame vou deixar dar uma refogadinha pra depois colocar água uma pontinha uma colherzinha de café de açafrão eu vou estar colocando agora mas você pode optar por colocar depois que estiver cozido eu prefiro colocar agora porque minhas crianças não gostam muito de cheiro verde então dá uma sumida agora dá pra enganar as crianças tem aqui ó a salsinha tirei só o tarinho deixei inteira tenho aqui ó uns 200 ml de água minha água já está quente que é pra ajudar a ferver mais rápido eu coloco aqui ó isso aqui a água é opcional porque se você estiver cozinhando na panela de pressão comum leva mais água você vai ter que colocar até cobrir tudo mas como é nessa panela elétrica não precisa de colocar tanta água mostra aqui bebê ó coloca um pouco assim eu não coloco muito os legumes soltam água também então eu vou deixar cozinhar aqui ó 40 minutos eu vou até acertar aqui ó 40 minutos já vai estar ótimo porque como tem um pouco de osso então demora um pouquinho aí ó vou tampar depois que desligar vou experimentar o sal vou colocar um pouquinho de vinagre também assim ó bem pouquinho porque carne de porco tem um cheirinho né eu vou fechar vou deixar aqui e quando desligar eu mostro pra vocês ó 40 minutos olha que delícia acabei de desligar olha que delícia vou estar colocando no prato e mostrando pra vocês como ficou deve estar uma delícia ó tem muita carne ó os legumes os legumes estão até desmanchando olha que delícia muito bom espero que vocês tenham gostado que façam façam pra comer com arroz com farinha vou até colocar um pouquinho um pouquinho de farinha de milho fica uma delícia olha como ficou cozidinha que delícia ó tá soltando isso aqui é o lombo do porco ó então fica bem macia muito gostosa olha a carne tá bem cozidinha olha os legumes ó o inhame o chuchu a batata muito gostoso você tu o chuchu